Que tal dar aquela escapadinha para as belíssimas praias de Cabo Frio? Essa nossa novidade vai te fazer arrumar as malas hoje mesmo e fugir para Cabo Frio para curtir 5 dias incríveis pagando 200 reais a menos na sua estadia, isso mesmo! No período de 14 a 19 de fevereiro você será o sortudo que vai recarregar suas energias em grande estilo curtindo tudo o que Cabo Frio vai te oferecer. E de quebra vamos te dar aquele descontaço amigo de 200 reais, porque a gente sabe que só assim você vai relaxar. Para ganhar esse descontaço você precisa acessar o nosso site, incluir esse período de 5 dias, a quantidade de pessoas e escolher a cidade de Cabo Frio. Depois é só digitar o cupom de desconto e finalizar sua reserva. Essa promoção relâmpago é somente para os primeiros que entrarem no site, então seja ligeiro, e chegar primeiro garante as reservas. Corre logo e faça sua reserva! Corre logo e faça sua reserva! Corre logo e faça sua reserva!